Para a gente ganhar tempo, então, vamos fazer o surf que eu tinha parado nele. Deixa eu avaliar minha situação aqui. É um exército relativamente grandinho, só que a gente tem uma pequena vantagem aqui. Qual é? Nosso exército inteiro tem que espreitar. Tirando essa galera aqui. Ou seja, a gente vai entrar lá e eles nem vão saber o que atingiu eles. 4, Grupo 5, Grupo 6. Show. Só confirmado que todo mundo que senta. Então pode deixar a galera atirando aí. Mas vamos subir aqui. Aparê, Lovie. O que eu estou de novo zinho? A torre? Ah, tá, pô. Os caras estão com atiradores grosso no muralha. Isso explica muita coisa. Sai de perto aí que o negócio é louco. Eles têm muito mais vantagem de tirando dali do que você tirando deles. Aparê, Lovie. Eu vou te mostrar o que você tem. Para a Bermintyde. Nossa. Rik, Rik. Esse game é desgastado. Tinha um monte de canhão também que a gente tem que pegar. Mas por hora não é um problema. Meu amigo, não corre agora. Se você correr agora, você morre. Ah, meu chapéu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Vamos pegar o jeito mais slick possível. Eles tentavam segurar a gente. Rataelos no caminho. Vem pra cá vocês. Você pode vir pra cá. Vamos pegar esse rapaz aqui. Ele é o que tem o bobo de dragão lá, né? Esse aí, acho que um pouquinho. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra lá. Vem pra cá. Vem pra cá. Asmorda. Vem pra cá. Vocês também, meus queridos, por favor. A melhor rota é para baixo. E vocês estão voltando. Tá, quase lá. Só mais 1-taps. Os caras querem porque querem vir por aqui. Eu já vi duas vezes que eu não faço. Arthur, boa noite. Acho que ele morreu, né? Arquilo camponeses, uma rotaíada mata vocês. Agora que eu reparei que eu acho que o meu guru morreu. Esqueci completamente dele aqui na zona que a galera ignorou os caminhos. Ele simplesmente desapareceu, então acho que morreu. Eu não ia jogar Amnesia, eu só lipo. Já comecei o dia no final do Halloween. Não tem nem graça, mas... Zero clima de Halloween. O único Halloween que eu tenho hoje é de nascer no mostil. O mestre do cimento. Guida-nos, Pornrath. Não se mova! Não, não! Pornrath vai! Pornrath! Não, não! Pornrath! Vamos jogar essa belezinha aqui. Vai dar um dano bacana neles. Aqui em São Paulo tá engraçado, né? Porque os caras marcaram os protestos para encontrar o resultado da eleição, né? E aí eles marcaram esse reunião na Paulista hoje em São Paulo. E aí, ao mesmo tempo que eles montaram esse protesto aí de se reunião na Paulista, os caminhoneiros bloquearam alguns dos acessos. E eles também estão protestando ao mesmo tempo. Só que o negócio é tão mal organizado, que um atrapalha o outro. Porque agora ele não consegue chegar na Paulista. Muito bom, velho. Simplesmente a nata da nata. Bosteou o nosso querido país! Nosso grandissíssimo bosteou, velho! Agora vai, sabe, mas vai... Não, não. Éra lá! O contrato está saindo! Pessoa cê, Pessoa! Pessoa cê! Pessoa cê, Pessoa cê. TEM QUE PEGAR ESSALADORIS GROUG Aqui agora, velho. Viu pra eles! Viu pra jogadores! Eles até conseguem reclamar Arthur, o problema é que eles não são organizados suficientes para isso. E não que vai resolver alguma coisa também. Para de chorar, aceita o resultado, puta que pariu. Ai meu Deus, não ganhou, eu não vou aceitar. Você aceita meu irmão! Isso é tudo! Não, 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 não. Bom, a gente serve! Não! Você pode! Sim, você deve! Equipe, aqui! Se você! Bombardinos... por um momento eu duvidei. Se você! Eu que estava indo. Estranho! Sim Você tem que até espreitar e falir Não faço puto de ideia Mas é maravilhoso Puto é o que? Nenhuma ideia? Foi ser a facção do Dragãozinho Essa subtelma eu não vou usar pra nada Com esse daqui Esse daqui Esse daqui E obsidiana Minério vulcânico é bastante raro E tido por muitos como precioso Ou Devido a suas interações com certas escolas de magia É um significado? Maravilhoso Pobre o seu inimigo Abre a sua ombro O mestre mais poderoso Abre a sua ação Vem morando no deserto e acaba até achando alguma coisa de valioso E cria uma cidade subterrânea Ai não precisa ficar sofrendo deserto Pronto, resolvido A melhor tradução É não faço caralho de ideia Pode ser também Puto também pode ser rapaz Mas não prostituta, mas puta já é prostituta e não rapariga Não, rapariga eu tô ligado Eu já tive vontade de morar em Portugal, mas eu não sobreviveria Eu não conseguiria, de verdade Na primeira semana eu ia ser preso Não ia tancar as palavras Ah, vou continuar reduzindo sua manutenção aqui, Snicket Ah, e você... aqui Perfeito Você tem que chegar aqui Ah, você me queimado, eu tinha mexido você? Tinha mexido você Eu vou botar uma buralha aqui pra ver se o Remagorch vai ter a ousadia de me atacar ali Ele não é louco? Mate, mate ali, One Ah, beleza Ah, só deixa eu ver a gente pra uma sessão que quer fazer alguma coisa comigo Tu não precisa te ambientar, mas vai pra Braga que tem uma comunidade gigante BR Ah, Portugal tá cheio de BR, né? A gente invadiu a parada num nível Que o meme de vamos retomar Portugal de vingança tá real, velho É muito brasileiro em Portugal, cara Eu poderia fazer uma linha de defesa com o Kulik, hein, velho O que vocês acham, gente? Devo? Pra ele me proteger além da muralha? Ou não, deixa quieta e a gente pisa nele depois Então, bora É, depois eu penso em atacar com ele, mas por enquanto ele é mais útil pra mim como aliado Eu tô muito ocupado aqui embaixo Muita treta Poderia também avassalizar ele, é uma boa Esperar ele fazer o motivo a sala, a gente vai lá e trair ele e pegar a risada pra gente É igual que apareceu uma telinha aqui do nada em dois segundos Que é a tela do manager de mods Qual o Lord Kulik? Cara, boa pergunta Pra mim é só um cara que pegou um martelão fudido e começou a martelar as pessoas Prefiro morar isolado no norte da Europa do que viver aqui no Brasil Ah, com certeza, cara Se eu pudesse, meu amigo, escolher assim na minha vida Eu com certeza escolheria viver lá no meio do nada da Noruega Passando fome se eu não caçar uma colher no dia do que morar no Brasil, cara Mas com certeza, velho Eschen, escute Do nada eu tô em guerra com um monte de facção de norte, sabe o que é isso que aconteceu? O Kasrak se mexeu? Não, ele acordou Uma salva de palmas O Kasrak acordou, amigos É agora Agora a gente brilha Agora vai Confesso que eu não acreditei Mas agora acredito Mano, por que você sempre pega os caras que tem menos relação pra perder relação? Cara, moral Nunca vai ficar alta a relação de todos os clans Agora tá negativo, Clepest Que merda, hein Mano, olha o tanto do exército de zumbi Em outros tempos eu olharei esse exército do Helmungorch e falei Ah, exército bosta, não é? Tem nada que presta O fator Helmungorch pesa pouco Você tá exausto? Você tá exausto O que por que você não pode fazer? O que eu posso fazer? Especialmente! 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 O Helmand estava assustadoramente! Sinistro, cara! Aqui agora só falta... Oxa, eles... Ah não, eu estou confundindo! A gente tinha aproximado mais a rota ali Vem pra cá que a gente ataca no próximo turno ali Vem pra cá que a gente ataca no próximo turno ali Você, continua indo pra lá Especialmente! Pois faça a faculdade do Miro então, Matheus! Faça imediatamente! Hum... Ordem pública com certeza que está precisando... Aqui... Já tem a guarnição... O que eu poderia colocar em Shang Yang? Shang Yang faz fronteira com os ogros, né? Essa região aqui... Essa região aqui... Hum... Coloca esse daqui, velho... Aqui vamos botar... Especiarias e... Esse daqui... Dê-me o fogo! Dê-me o fogo! Dê-me o fogo! Ah, eu estava montando um exército da praga, né, velho? Onde que dá esses exércitos? O fogo! Ah, até esqueci dessa cidade aqui! Verdade verdadeira! E aqui eu posso fazer um brejo de arroz pútrido! Pastos? Quer dizer, os campos de lama subterrâneos onde coisas carnudas barulhentas são batidas antes do abate? Fazer esse daí! Chico e o Tex só vai me lembrar da cena do Sonic Feio, velho! Maravilhoso! A parte boa é que a gente pegar o oito picos, deu um gás pro Quick e deu uma reagida, né? Porque ele estava... Zero vitórias e agora ele tá... Pegou a mina do ferro negro... Nossa, o que eu ia falar? Pegou a mina do ferro negro ali em cima... Então tá caminhando... Assim, poderia passar o oito picos pro Quick pra ele ficar mais forte? Poderia! Mas... Não, vou passar, porque eu sou Skaver afinal de contas também, né? Tá... Ele deu um ataque relâmpago no exército do Mickey Mouse! Surpreendentemente, você olha esse exército do Hellmangorce e fala assim... Caralho, tá forte! Mas eu prefiro enfrentar esse exército de elite dele... Do que enfrentar o exército de zumbis dele! E eu falo isso com tranquilidade! Então, vamos enfrentar esse exército aí, velho! Só não vou resolver o automático, porque tem mais quatro exércitos em volta aí pra atacar! Quando ele deveria estar tendo que apaziguar a situação! É o mínimo papel de um chefe do executivo que você esperaria, né? Mas estamos falando do bolo diário, afinal de contas, dá pra esperar muita coisa! Pô, eu queria muito pegar esse gargalo aqui, mas até chegar lá ele me mata! Mas esse gargalo seria maravilhoso pra mim! Hmm... Spears... Vamos fazer a parede das Temópilas de Skinscravos aqui, velho! Nunca antes foi feita uma parede tão resistente de Skinscravos! Beleza! Beleza! Globo Ardeiros aqui pra tirar os Globos por cima deles! Cris do Caos e Ogro! Pode ser que Cris vem com cavalaria aqui pela lateral, então a gente espera aqui... Eu tenho um atirador, então acho que ele pode ficar... Acho que é aquele que precisa acertar alguém! Em vez de lançar as chamas eu vou ter que esperar uma situação... Boa pra poder usar eles aí, porque não vai ser fácil! A Tata Galhadora... Hmm... Talvez se deixar ela aqui... Tem uma cria do Caos mais ou menos... Não, não vai dar bom! O Caos mais ou menos! É o Caos mais ou menos... É o Caos mais ou menos! Porque a pera vai bloquear vocês... Fica pra cá então, por hora... Sei lá... Não tem muita expectativa que vai dar pra ganhar isso aqui não... O Caos mais ou menos! O Caos mais ou menos! É o Caos mais ou menos! É o Caos mais ou menos! Ligados a índices pré-fixados no primeiro ano. Caso caia o terreno, os juros vão baixar na calentada. Vamos ver né. Aqui no Rio Grande do Sul está com bastante bloqueio de caminhoneiro. Ah, está pelo Brasil todo amigo. Quatro, cinco minutos. Estranho, estranho. Estranho, estranho. Estranho ainda. Corra, procura. Estranho, partidos da clã. Estranho, Jardim. Estranho, Jardim. Eu estou achando que vai ser esse o plano. A galera vai querer derrubar ele logo, o Alckmin assume e é isso. E aí o PSDB finalmente chega no poder. Não do jeito que ele queria, mas... O importante é que chegue. Não que seja uma coisa boa, só estou falando porque boa parte da base do congresso é oposição. Então é bem provável que ele sofra impeachment por qualquer rim que ele fizer. E aí o Lula também pode morrer antes, o que daria o mesmo cenário. De qualquer jeito vai estar por aí. Não, ele e o Lula é a aliança mais improvável que você pode ver na vida. É simplesmente a nata da nata do Brasil. Olha só, acho que eu vou. Mocer, cuff! Eu vou gritar o que vai para formar. Marada! Ou abrações! iticãnão! Vamos começar com um dano de veneno para todo mundo aqui Se correr dá bala Perfeito para matar as criaturas etéreas Surpreise, m**** Peraí que eu já volto para a discussão que eu estou concentrado aqui Vamos jogar uma peste ali Pela-lhe ator Mas vamos diminuir-se Olha mais! Qual é a melhor barreira de Skull? Morra ninguém por causa disso . Maravilhoso . Não dá-lhe a volta para ensinar chamas de fon em geral . . . Isso aqui é dezessete né? Segura esses caras que pararam até que eu adoro matar eles. Tudo bem! Atire! Morre, 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 morre! Que isso? E esse tiro aqui? E aí, que delicia essa lança-cheve zumbi. Pequenos prazeres da vida. Você pode voltar aqui, queridos do caos, se eu não quero perder vocês Está sob controle a situação, todo mundo pra vala comum Vai lá, H-1 Ai, 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 ai Tá, perto dos pessoas que invoquei Vai passando os caras ali, velho E aí A Rapeça do Caos Teve um pelo caos para novas Voz me um dano de veneno pra vocês Fazer vargas das reglas do caos Quero ver matar o Raman Gorch agora Vocês não é bom ele não, porque eles são anti-grandes Vai lá, esses que são escravos O exército realmente não vai fazer nada Coloquei no whatsapp de dois dias, acho difícil Isso aí é para os caras tentar paralisar os planos da galera que está protestando Mas acho bem difícil isso acontecer Não se vê que não, os caras fizeram uma semana de censura para ajudar no restante disso Tudo é possível E aí torrão, boa noite Descobre um gato Abre um espelho de casta O mestre de matemática O que? O que? O que? O que? Derreta, Helmangorch Derreta imediatamente Olha o sino, olha o sino pequenino Olha o sino pequenino Está lá O medo de tomar pilo é que não vai crescer a sua barba né Vai virar o Chewbacca provavelmente Você imagina os vampiros tendo uma mecânica de animar os senhores mortos, isso é legal Então Agora que tem essa mecânica do Do Belacord Você derrotar um senhor humano E transformar num príncipe demônio Não seria impossível de pegar esse caminho aí E só alterar para você transformar em morto vivo né Daria para fazer algum jeito aí Se eu soubesse fazer mod Mas com que tempo eu vou procurar Goste ou não goste Melhor tributo Aparentemente a morte é um mero obstáculo a ser superado Obstáculo inconveniente, mas superável Derrotou o Helmangorch Possibilita ataque de veneno Fazer morrer levemente aqui Tu de scrap Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Oxi, 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 oxi E esse bagacinho Convenção da peste dos homensfera O... Casuar, vou mandar a M Se é Duda da primeira vez que está tão bem O que? O que? O que? O que é Duda? 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 Você seria bom se tacar as primeiras Porque você tem artilharia Fala lá em buscar Toma Zav, matou o Fascria O que é Duda? O que é Duda? Eu acho que ainda não chegou aqui não Tatsu Pode ser que ele esteja em alguma das mesas de RPG dele na cena E o Slash, ataca, destrói Teve Na moral, velho, os caras não morrem Que ódio É outro tipo de spoiler que eu ganhei pelos batalhos. Você está escrito ali em cima, 27.000 Mas... Foi alta a parada, muita batalha Muito herói morto, muito senhor morto Não entendi porque eles se jogaram aqui, eu não estava nem escondido Vou dizer a manutenção do exército, porque é bom O Kroark está veloz e furioso O Kroark está veloz e furioso Um, tem um comandante O Kroark vai crescer, crescer O lugar mais cancerígeno na internet Para superar todos esses dias É preciso esperar A gente pode acessar Me desligar 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 Abre eles Sim, sim Ok, mais uma cidadezinha para a gente ganhar dinheiros Pode melhorar aqui a obsidiana Não deixar de desistir não, acho que deixar de desistir é muito Apesar de alguém mesmo que deixasse a galera falar dos dois lados, porque é meio foda você falar Eu gosto de amarelo, aí beleza, gente, ah ele gosta de amarelo, boa, isso aí amigo, você gosta de amarelo Aí chega o cara, eu não gosto de amarelo, eu prefiro azul Como assim você gosta de azul, ah seu lixo, vai vai vai, seu taxista, não é assim né Tá, pega mais dois monge da praga Eu acho que aqui eu vou usar aberração, eu não usei aberração em nenhum exército, acho que é justo Só pra falar o que eu tô usando Manga de trigo fétido, as fábricas fazendas queêm são lugares dantescos, coisas meio formadas são criadas para alimentar as massas Nossa, isso aqui é muito nojento, porque eu lembro disso aqui a primeira vez, eu fiquei imaginando uma parada Que é tipo, sei lá, eu não sei se seria tipo uma pasta, porque parece que é alguma coisa viva Coisas meio formadas Então o que que eu interpreto disso aqui? Que é algum Skaven que nasceu com deformação, não sei velho, ou é feito com deformação de propósito Só pra chamar de alimento, mano é uma coisa muito bizarra, muito bizarra, muito bizarra, muito bizarra, muito bizarra Meu amigo Cielo Esse caminho, esse caminho Esse caminho, esse caminho É, pode ser, os espécimes do Clamofonso que não deu certo O Clam Belis quer ser meu vassalo O Clam Belis quer ser meu vassalo Finalmente o reconhecimento chega das minhas portas Lide com isso, Clam Belis, apenas lide com isso, agora você é meu vassalo Não, mantém ela vassalo, não vou dar oito picos pra ela, não adianta você pedir Veja, eu sublinho isso Ok O contrato do contrato aprova E... Passa Isso aqui é tudo canibais, os campos de elite deles são todos canibais desde que nascem Ah, isso eu tô ligado Mas eu tô imaginando a bizarrista que ia ser a plantação deles ali Você vem, nós ouvimos, você fala Ahn... Né Primer 3 agora IA pode pedir pra serem seus vassalos, ela nunca vai pedir Poder ela pode, mas ela nunca vai pedir Aí você pode pedir pra ela, se você tiver chance Não, pra quem que vai ter que pegar oito picos, na cidade maior rica Eu só faço questão da província de oito picos, o resto ele pode ficar E será que vai ter que pegar oito picos, não vai passar Os madrinha picos também nunca vão pedir Os madrinha picos também nunca vão pedir Os madrinha picos também nunca vão pedir campanha do trote, eu quase não joguei ela, velho. Tô com vontade de jogar ela em algum outro momento. Talvez eu jogue em off, não sei. Porque a minha campanha do trote foi muito curtinha, velho. Porque eu joguei na época que tava jogando três campanhas simultâneas, que era com o DLC, né? Aí acabei nem aproveitando muito. Guardar as melhores receitas. Os gritos, espasmos e urros de agonia só tem importância se o resultado final for útil. E ainda mais importante é replicável. Nível do herói recrutado. Nível do herói recrutado. Dê mais dois para ser gostos da praga. Tá, Mickey Mouse pode ir pra cá. Pegar o topo com o El. Felizmente tem muito alimento para gastar aqui. Já pega para o level 3, tranquilinho. Eu tenho um exército. Eu tenho um exército. Ah é, agora não dá mais penalidade, né? Você pegar uma ruína. Qual que é a penalidade que dá agora mesmo? Ah, você fica cansado, é verdade. Você não perde mais exército colonizando ruína. Tá, o Helmungor desapareceu. Eu acho que ele tá aqui pra baixo. Quick kill. É. Esse Morlock. Quer um ladrão. Quer dizer, o Quick comeu todos os irmãos dele. É, amigo. Faz parte, né? Numa cultura igual dos Skaven, isso ainda nem é uma tanto surpresa. É, amigo, é uma coisa assim. O Criar diz, 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 sim! O Ingenitor Master! O Ingenitor Master! O Ingenitor Master! O Ingenitor Master! Vamos ser capitão! Agora ataca aqui. Craca, Craca tem. Esse nome é legal. Craca, Craca tem. Craca, Craca, Craca tem. 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 Isso é louco que tamo com muito alimento, velho. Simplesmente maravilhoso. Demorou, mas chegamos no ápice do alimento. O Arca do Assacino, sim. Senhor dos Assacinos. Repara aqui pra eu colocar o assassino finalmente no seu exército. O que mais escreveu tá faltando? Você diz pra eu jogar ou pra eu lançar no jogo? Será que tem alguém aqui? Eu não estou em guerra com o Skarsg ainda então vou pegar a saciedade de Deus Dá licença Ela pega a província inteira e abraço Para os 13, sim Sim, sim Ela tem que mandar o Snicket fazer missãozinha, vai lá Snicket Só pra gente ganhar mais pontos ali Gracia Você tem palavras? O Snicket tem ouro? Sim, sim, muitos ouro Pra galera que gosta do Threat Lançou um mod aqui um tempo atrás Que coloca o chefe dele no jogo Deixa eu abrir pra vocês verem aqui Enquanto passa o turno, aí eu mostro pra vocês Coloquei ele na coletana já Mas nessa campanha ele não tá ativado Porque quando eu já tava jogando Aí eu tento evitar de ativar mod no meio da campanha Assim que conseguiram abrir a oficina Assim que conseguiram abrir a oficina E aparentemente não vai ter DLC até 2023 no RM3 Pelo que eles falaram lá no último post Pelo que eles falaram lá no último post Será que até lá o Immortal Empires deixa de ser beta pelo menos? Ok Clã Morfoso Eu já tenho uma relação maravilhosa com o Clã Morfoso Perdi a relação com o Clã Belis Uma alma por uma alma Eu já volto o Subcifador Eu já volto o Subcifador Tá, Grizzles você tá na minha mira hein Grizzles Fica de olho Kazrak continua a minha mira pelo aviso né Tristeza Kazrak Tantas expectativas pra você E aí Não? Eu soumy Eu soumy Boa Caraca Andá Eu soumy Caraca 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 Você é aliado para você Você é liado para digitar Caraca O clã Henrique não faria a ousadia de vir contra mim, né? Eu posso pedir para alguém me convidar a brigar com o Grizzles, ai eu não sou obrigada a entrar contra ele. Por exemplo, você colega. Já que temos uma amizade maravilhosa, me ofereço para implicar o Grizzles. É só você pagar. Esperava mais, mas tudo bem. Sim! Para a voz do Conselho! Para a voz do Conselho! Ataca para o Hunedora! Eu vou dar uma segurada nos alimentos aqui, né? Porque eu já gastei bastante nessa jornada até aqui. Põe o Poison Shadow. Põe o Poison Shadow! Põe o Poison Shadow! Transbordando em dinheiro! Pão superior! E agora que você está aqui, a gente pode continuar matando o exército. No caso de uns lobos ratos de veneno, já que você já era de praga, não teria problema. Pântano de milho negro. Fábricas fazendas maiores são mais que meros pastos subterrâneos. Elas fornecem comida em escala industrial. Vamos fazer essa belezinha aí. E esse daqui também. Eu creio que esse aqui não vai... Deixa eu ver... Ah não, já libera, porque precisa só da construção de... Parada pestilenta. Faxão do amiguinho do Nakai, adeus! Agora o Nakai morreu de vez. Jaca, eu faço uma amiguinha. Pode ser que agora eu faça uma viagem com o Snakesh. Já praticamente fiz tudo em Katai aqui. Acho que está na hora de viajar. Eu brilho dor. A sede só tem um feiticeiro assassino. Não vai compensar pegar isso agora. Lord of the Assassins! Chief Assassins! Clamber! Sneaky Sneak! Se o modo que muda a aparência do Grizzles, muda o status dele, não, é a mesma coisa João. Só muda a aparência. O próximo turno é nós contra o Helmer aqui de novo. E aí eu libero essa rota aqui, não que a Helmer não esteja liberada, mas eu consegui ir lá pra Norsk, depois perto de Fossa Infernal, se eu quiser. O que a gente pode aprontar aqui com os nossos inimigos, vamos ver. É que não tem muita coisa pra destruir, então... Torturar cientista, bom, meio que perdi meu bônus, né? Então eu acho que vou mandar esse daqui. Vamos pegar um cientista morto vivo agora. O Grizzles aumentou de tamanho? Não consegue sair, Buzon. Eles deram uma repaginada, parece, nos heróis sanguinários do... De corne. Pra mim, às vezes parecia tudo mega genérico, agora tem uns detalhes a mais na pele. E eu acho que não é mod, porque esse aí parece que é um ser comum. O Grizzles aumentou. Pois não, meu caro, o Ikt garra. Solta o verbo. Sim, sim, sim. Mas essas tropas... É... Tá bom, né? Helmangor, deixa eu ver a cena de novo da gente com ataque relâmpago de novo. Seguro, eu sei que os heróis estão ainda pior. Caramba... Tá demais, hein? O cara simplesmente não morre, velho. E cada batalha que você ganha pra ele que ele sobrevive, ele ganha um exército melhor. Hummm... Nossa, esse heróis está meio cagado aqui, senão seria muito bom. E esse heróis que está bom, tem um monte de árvore na frente. Pra atrapalhar meu rolê. Ah, eu estou confundindo o exército que é outro exército. É, talvez eu perca esse aqui então, hein? Quem é você? 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 O outro que tinha da praga. Hummm... Só se a gente fizer, além daestratégia do cantinho, né velho. Que essa não falha nunca. Já que eu só tenho um monteiro pra aproveitar aqui um canhão. Vai ser o jeito. Vai ser o jeito. Sim, sim! Para a última hora! Vamos lá, eu vou sair daqui. A parede de Skrins Cravos permanece firme. Rateras na lateral, proteger os flancos. Skrins Cravos! Boa noite! Tchau, o senhor! A gente não tava vendo! A galera que tava me assistindo conseguiu ver o mapa. E o senhor, e esses bichos que tão do lado não vão fazer nada não? Cadê? Põe aí! O cara queria ver vocês morreram! Tava conseguindo o olho aqui! Muitas dicas de suas fomeas. Estão jogando? Mexa! Mexa! O que você quer? Estudar mais rápido! Lá, agora! Descobre-se! Certo e rápido! Como você deseja! Sentigoro nem tem um modelo bonitinho dele para usar. Estou fazendo! Pronto! 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 Ninguém quer ver a criança morrer nessa mesa mais que o Nico. Matou uma lá bonita. Pronto! O que? O que? O que? Pronto! 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 Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Pronto! Pronto! É! 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 É o supremo chuco! Pronto! 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 Eu sou o melhor! Pronto agora! Voilà! Descobre! E agora... Pronto! Jogar aqui essa bagaceira... Através vamos jogar Furenesia para todo mundo. Morra, terror espírito! Esse morteiro é muito ignorante. Agora! Nosso valentino é rádio. A água é pronta. A gente está avisando muito... A gente vai afastar essa. A gente tem a afastar essa. A gente vai afastar essa. Eles vão com a ordem. Por favor. Você pode ver que eles estão prontos agora! A noite, rapazes! Nós precisamos chegar perto! Oh, Deus! Sim! Sim! A mágica está pronta! Rápido, rápido! Vamos! O bônus de recarregar é para o morteiro! Meu Deus! É um monstro! Dá para eu atirar isso aqui? Não dá! Dislike Eu falei que ele estava no RPG? Foi isso já! Sim! Se inscrevam! Compreendos! Se inscrevem! Sim! O que? Se inscreve mais! A fortaleza! Se inscreve! Se inscreve! Não virem! Se inscreve! Spera! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve! E? Nãoった o que? Alta! Não, é? Não! Onde? Eu tenho que fazer umas variações da minha ficha de skvings para a montaria te ver? Só uma faculdade de esconder. Ela vai ver que o resumo está em sopamento! Eu tenho que fazer umas variações da minha ficha de skvings para a montaria te ver. Agora a galera tá level alto na RPG, né? Se as facções tem montaria, por exemplo, tem a ficha do chefe de guerra, Steve, mas se eu precisar deixar ele mais forte, eu tenho que colocar ele em uma montaria. Esquece esses caras aí, bicho. Dá uma cura vivuta, o bagulho tá louco. FASTER, SCURRY! CREAKY SHREEK! LAND FLEE! HORNIT RAT SWIRL! LAND FLEE! GAIDA SPAWNED ONE! HORNIT RAT PLATER! LAND SHIFTED! MAKE DEAD DEAD! LAND CHIFTED! LAND SHIFTED! LAND SHIFTED! LAND SHIFTED! LAND SHIFTED! Faltam matar esse horde daquele que também não morre, ele não era pra caramba Ok, confesso que eu não achei que esse exército ia ganhar não Muito bom, muito bom Ative o que eu perdi aqui Tal sabe, meus jogadores, que as crianças na verdade são as vilãs da aventura, brincadeira Já pensou? Snitch não tem tempo para você O que você quer, meu É, eu aceito Não vou até aí Exatamente, você não pode matá-los Faça com que eles desejem estar mortos Eu lembro de RPG Tá, Snitch Vamos dar um rolê Marchando, marchando Slice as ruas Ei Grosso Há 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 Força da arma... Mano, o Helmogorch tá vivo ainda, cara. Que espécime, né, velho? Olha aqui. Tá vivo ainda, cara. O exército inteiro dele sobreviveu, cara. O exército inteiro sobreviveu. Menos uma, porque o seu espírito tá com a vida cheia. Sobe daqui, meu. Para a batalha! Power up! Esse Borloch quer quebra! Skaven Yaga! Eu, eu fui! Se ele acertasse seus ataques, que era uma coisa que ele nunca fazia, Ele dava um dano ok, tipo, pra um lutador. O level dele. Porque eu usava mais o negócio de ficar derrubando o inimigo e ganhando bônus pra acertar ele. Mas ele errava tudo, velho. Esse tudo sai muito afinado, né? Tudo! Tudo! Então você pode colocar... Supervisor. Inclusive, né, velho? Só queria protestar aqui uma coisa, sabe? Que eu tinha um personagem maravilhoso, assim, numa mesa de RPG aí, sabe? O cara honesto, trabalhador, lutou muito. Escapou de uma prisão, virou babá, construiu um golem. Assim... Nunca mais foi visto, velho. Tadinho dele, tá abandonado lá, velho. O Borloch, cara. Ih, não queria atacar aqui não, calma, calma, calma. Não, o Borloch, ele era... ele era vivo, era do normal. Ah, me adressa como... Sear-lord. Hã? Me suicida no Festus? Como assim, Zó? O que? Quanto tempo pra liberar aqui o bicho level 5? Dois turnos? Ah, tava menos a esperar. Deixa eu gastar esse aqui. Pegar pelo globo uma coisa que não dá pra pegar por aqui. No caso... acho que os morteiros... É, o morteiro eu não vou até aqui mesmo. E esse daqui. Eu só fiquei triste que eu não postei essas campanhas aí que a gente tava jogando do Borloch. Tava mais legal ela, velho. Eu gostei do meu personagem daquela campanha. Tava indo pra um rumo que eu tava gostando. Tava que dar umas dicas pro late game. Sempre me perco quando eu tenho que gerenciar muita coisa. Alan... A minha dica é... Use esses painéis de exército e província... Desde o começo da campanha. Pra você pegar o costume, cara. Porque depois que você tem um exército... Ou vários exércitos aí... E várias teias... É um saco de gerenciar. Então... Sempre mexa suas tropas. Põe um painel aqui de senhores e heróis aqui em cima. E sempre mexa as cidades por ordem de você tá ganhando dinheiro. Ah... Sei lá... Minha flash da lua aqui é que eu tenho mais dinheiro... Me dando dinheiro aqui, né? Então, ah... O que que eu posso desenvolver dela? Nada? Então, beleza. Vai pra próxima. Ah... Essa daqui. Tá me dando mais dinheiro na segunda que tá me dando mais dinheiro. Ah... Eu posso colocar a LEGO 5. Coloca. Porque vai valer a pena. Se ela tá te dando bastante dinheiro... Cada investimento que você fizer nela... Sua renda vai aumentando, né? Mas basicamente é isso pro late game, cara. Fica atento nas fronteiras. Controla os exércitos e os cidades com os painéis aqui. Que você não se perde. Mas não tem como explodir a cidade deles um. Só o Wicked Garra pode explodir a cidade deles. O dano do Hellen só tá alto porque a arma dele é fodida. Dependendo do bicho que ele pegar... Ok. Já meti todo mundo. E aí Junior, você tava comentando agora com o pessoal aqui do RPG que você queria matar eles na sessão. Ficava falando... E aí Zang, ele vai colocar os bichos da lateral, não? Opa. O Grizzles veio pra cima dos meus bichinhos. Você tá com bichinhos do clã Hictus, esses traidores malditos. Olha Grizz, eu não briguei com você ainda, mas essa batalha tá de veras bem fácil pra gente, velho. Ah, vou lutar não. Muito fraco esse exército aí. Mas foi muito mais legal os bichos virem pra batalha como eles vieram do que eu simplesmente jogar eles. Porque né, tava cheio de uma esfera no mato. E, em teoria, era pra ser uma aproximação stealth da parada, né? Aí a galera começou a jogar luz pra todo lado e falou, opa, tá aí minha oportunidade. Então, Tanatos, quanto a isso eu tenho uma péssima notícia pra você, porque eu não sei quando minha mesa vai acabar, mas de verdade. Mano, eu fui construir esse mundo desse RPG, eu falei, ah, acho que vai dar uma campanha meio longa. Só que agora eu fico vendo a gente jogando, assim, tipo, a gente já tá, sei lá, há 10 sessões na mesma ilha ainda. Por aí, um pouco menos. E, meu, tem muita ilha ainda, cara, que eu queria que você explorasse antes de fechar a história como eu quero. Porque vai, nossa, não sei, velho. Eu realmente não seguro que eu vou acabar ela, velho. Se é que eu vou conseguir acabar um dia. Mas vamos indo, né? Peguei um outro que botou do Grizz aqui, cadê? Aqui, é esse aqui, isso aqui não tava marcando o nome dele, mas seria o do Grizz. Dividendos. No fim, como todo tirano, Grizz os dentes de ouro mostrou ser nada mais que um grande falastrão com ameaças vazias. Renda de comércio mais 10%, renda gerada por construções mais 20% da província local. Renda de comércio mais 10% da província local. Bom, comecei a província local. Ah, mas eu também só tentei pra jogar um, mano, então nem esqueci, tô só zoando só. Só dia sexta-feira que é certeza que eu tô livre pra jogar. O que vamos jogar? Deixa os braços gringarem, gringarem... ...-O que você vai viajar com ameaças com ameaças com ameaças com ameaças com ameaças com ameaças com ameaças... Sabe… Só que vocês vão jogar ouvir... ... GUirmá... ... e que a Bela briga de ameaças com ameaças com ameaças com ameaças com ameaças com ameaças com ameaças. Agora que eu vou ter a trabalhar então, nossa, tá mó corrido de preparar coisas de arrepedida Mas tá dando pra fazer, pelo menos pra cada sessão, tá bom Porque antes eu preparava pra várias sessões na frente Agora normalmente eu preparo a semana e olha lá Também que tem um monte de coisa preparada pras outras ilhas aí que vocês não chegaram ainda Mas questão de o que eu quero passar na mesa, isso aí é difícil de fazer Além de que eu já preparo na semana Qual o ataque? O que você tomou investido no Minotauro? Sinceramente eu não acho que você não ia morrer não, eu já tava contando que o Hell ia segurar o bicho Ele nos deu pra você Sim Sneak, shift, stalk, stalk, stalk Na verdade o Hellen não, o Kyrie, o Hellen tava longe Tá, eu vou velejar com o Sneak por outro lado do mundo Que aqui acabou meu objetivo já Mas eu acho que a investida do Minotauro tá bem retratada Como ela é no jogo Ele não deu muita sorte, mas A investida dele no jogo aqui é basicamente isso Ele pula e dá uma cambalhota pro chifre Nos outros, né Aí eu achei esse atributo que acho que é do Não sei se é do guerreiro Que ele tem uma habilidade Não, acho que é do Não sei se é do guerreiro ou do Ladino agora Que é um poder lá de emboscar, né O cara pode fazer duas ações no primeiro turno E isso encaixa perfeitamente pros homens fera Porque eles são praticamente Peritos emboscada, né Então... Aí ó, tem um monte de coisa pra você estancar aí Acho que é do caçador, é verdade Caçador, exatamente isso Tava esquecendo o nome da classe, é do caçador isso Mas uma ficha que eu mergulhei muito de fazer Na RPG que eu ainda não cheguei a usar Eu só botei um personagem desse na mesa Mas eu ainda não usei a ficha pra nada É os matadores Nossa, as fichas dos matadores Tava uma coisinha assim ó Uma chuchu beleza, velho Tá lindo Não sei quando que eu vou conseguir usar ele Mas tá lindo Beijo a pouco Beijo a pouco Cara, eu fiz o matador normal O matador do gigante O matador apocalíptico Que usa as correntes do Kratos E o matador de demônios Treinamento intensivo É fácil prever que mais gritarias e punições terríveis Conseguem garantir resultados favoráveis Livro dos recrutos mais dois Para unidades de corredores noturnos E corredores cruéis Contrato Pestlens Subterrópole Ah, essa eu não vou usar não, amigo Tô esquecido, vai me odiar, mas vambora Escolhe o nome Mestre da morte Eu nunca pensei Ah, cara, eu acho que quando você dá crítica em todo ataque Você perde toda a emoção do crítico Isso é bem sincero com você, viu? Não tem nada mais satisfatório que você dar crítico em um ataque Se todo o ataque seu dá crítico Aí perde propósito Se eu vou vassalizar o gringo, eu não pretendo, não, velho Nossa, aí piorou ainda, velho Tá doido Cada ataque você bater 60 Não tem como os players não ficarem putos, né, velho Pura Você queria acabar com a mesma, foi isso Hummm O máximo de mestres O máximo de mestres Que Deus e Deus! Teste bem! Estilo mesmo, Remzi! Quero fazer mais alguma coisa com essa beleza aqui. A verdade é esse daqui. Nós somos bravos, Might. Clérigo, eu não falei como era o seu, justamente para mudar de ideia, porque eu quero que vocês joguem com o que vocês querem jogar E não com o que está faltando na PT Então se um dia quiser obrigar a PT a ir para o Velho Mundo, é só fazer Maná aparecer com o sonho e mandar ele pegar o Guilherme dele Eu venho! Eu vou reduzir aqui, Engenheiro de Armas Se existe um objeto que já foi capaz de matar, ele consegue fazê-lo voltar a matar e melhor Mara atenção nos 15% para Guerreleiros de Moscaquete, Rata Trabalhadora e Equipes Armadas com Lanças Chamas Dimensional Ok, o Cifador está viajando ainda Eu tenho dia de morte Toda a morte, mergulhoso. Muita! Frente! Escreve-se! Qualquer deitoso desespero recebe-se. Pegue-se, mestre! Não é um desespero! 2 Tá, eu tenho a visão de Praga Skaven? Nossa, não tenho Só precisar de visão de Praga Skaven Vou pegar ela pra mim Então, clérigo do mesmo deus, tem muitas coisas que podem ser legais de vocês explorarem Não veria problema não Mesmo porque vocês são dois jogadores diferentes, vocês não jogariam igual Mesmo sendo o mesmo deus É igual aquela conversa que eu tive com o Rafael no começo do RPG Quando ele veio falar que todo guerreiro que ele cria fica igual, por isso não é legal jogar de guerreiro Aí eu falei, como que assim é igual, se cada guerreiro que você criar vai usar uma arma diferente, vai ter comportamento diferente Vai lutar de um jeito diferente, vai se comportar de um jeito diferente Fica então Sim, eu estou ouvindo Skaven estão ouvindo Tem ouve Finalmente! Finalmente a facção do Rammangrosch morreu Grande dia, amigos Pode ficar, muito bem Quake Nunca duvidei Slash, ataca, destrota Slash, ataca, destrota Fuald kka O quê? Isso é nosso encontro, cara E achei que aqui seria um povoado só de 4 slots Ciccic, por favor, venha! Tá acabando a sua cidade, Grizzles! Agora você vai pagar! Com o Gringort descendo a porrada aí... Nossa, olha isso aqui, velho! Tem três exércitos com o Argy em volta... Quatro exércitos com o Argy... Ah não, três com o Argy e um só exército. Em volta do Threat. O Threat tá como nesse buraco? Pelo amor de Deus, me ajuda! Não dá pra pegar o demônio nessa campanha não, Grizzles! Minha ideia, eu concordo! Pelo menos não até onde eu sei, né? Pelo menos não, Grizzles! Pelo menos não, Grizzles! Pelo menos não, Grizzles! Sei que eu quero pegar essa Fortaleza Negra aqui, porque é uma cidade grande e ninguém tá com ela. Talvez eu passe pro Quick pra ele ficar forte. Era essa mesma província aqui, não é? Não. Vou ter que pegar a Montanha Corcunda pra ele, então. Sumo Ceifador, vamo lá! Pra onde eu mando o Sumo Ceifador, meus caros? Venham pros desertos do Sul do Caos e chutam o Oxiótico, que deve estar aqui, ou alguns demônios, ou venham pra Lustga tentar salvar o Clã Pest, embora o Clã Pest não gosta muito de mim. Pra onde eu vou? Deserto do Sul, Oxiótico, então Oxiótico será. Vou tomar uma leve atrição pra chegar lá, mas a gente chega. Não pode tomar uma leve atriz. Carnaval de Estranho! Deixe a Bélia briga, briga, briga! Deixe a Bélia briga, briga, briga! A Rocha desflorada também tá sem ninguém, né? Não vou pegar a velha! Vamos pegar essa bagaça aí. Prontos para matar, matar! Prontos para matar, matar! Porra! Falta! Sim! Eu estou ouvindo, Skaven! O que aconteceu naquela ilha? Na primeira ilha que vocês foram, vocês foram lá, aí vocês expulsaram os bandidos que estavam lá dentro daquela mina, beleza, acabaram com a operação dos bandidos, e vocês abriram uma tumba que estava selada, e saíram andando depois. É tipo assim, bandidos, tumba selada de mortos-vivos. Acho que, né? Acho que os bandidos iam causar menos problema. É justo, é justo, Santos. Vai chegar lá... E aí, Adam? É uma loja devastada. Totalmente arrasada. Mata-bélica morta... Dringo-Hakaz! Nossa, eu tenho uma subterrópole na subterrópole do Quake. Hondrat, você concorda? Hondrat, concorda? Hondrat, eu tenho uma subterrópole. Não, eu tenho uma subterrópole que eu tenho um pouco de dinheiro. Não, eu tenho um pouco de dinheiro. A ganância... A ganância custa caro. Ei, espalha! A ganância custa caro. Agora é só pegar esse monte de ruína aqui Que tá abandonado Correção, não vou pegar esse monte de ruína agora Peraí que faltou orçamento aqui Peraí que faltou orçamento aqui Peraí que faltou orçamento aqui Vai ser literalmente Resident Evil 4 daquela ilha, já que o mercador tá lá e tá cheio de mortuvi e rato É verdade Bem-vindo Bem-vindo Cara, da hora de inventora que você faz qualquer merda e se for tipo fazer sentido ou sei lá, o mínimo de lógica possível pra aventura que vai te ajudar em alguma coisa Se o mestre falar ok, você faz e top Esse que é a parte mais legal Eu nunca tentei fazer um alquimista, só um inventor O que eu sonho de uma inventor era fazer uma picareta digna de reis Tinha lá o protótipo da vida dele de fazer uma picareta que ele ia terminar o projeto E tem que agarrar com o rei aranha e falar Toma, esse aqui tá trabalhando da minha obra-prima, faça isso que você vai lucrar horrores Fora que meu inventor teve a cena Homem de Ferro do... Ih, caralho, lá vem ele Meu inventor teve a cena Homem de Ferro no RPG do Thanatos lá que foi quando eu fui forjar os arcos pra galera, né Primeiro o arco homenageando lá o cara que tinha morrido, que eu esqueci o nome dele, sinceramente E o outro arco eu ia dar de presente, acho que foi o personagem do Nicolas, se não me engano E aí, só tava tirando um dado merda, aí eu fui lá, fiz duas rolagens, deu bosta, aí eu fui lá, meti duas poção pra dentro Vlá, 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 tinha acabado minha mana e eu vi... Tlá, tlá, tlá Aí sai a porra do arco, minha satisfação aspira Só que bom que o wog dele fracassou, porque ele acabou de declarar H em mim, velho Só tenho a agradecer Aquele mage Isso morre Vai fazer mais esse turno e a gente vai lá pro Mountain Bay Mestre dos Seus Mestre dos Seus Sim Deve ter tanto item pra fundir, mano Que preguiça Que preguiça Não, Tame Sim, senhor Vlá, vlá Vlá, vlá Vamos ali pra fortaleza de Vorag E se bem que era Mountain Corcunda que tinha que pegar Ah, agora já foi Ah, agora já foi Mestre dos Seus Eu Ah, que é Então você fez o meu Euhos Mestre dos Seus Eu não posso me escutar Põe ela nas costas Sumo o ceifador Vamos desembarcar aí, quem tá aqui Olha só, parece que mudar o Kairos de lugar realmente serviu pra alguma coisa, né, velho? Porque todas as outras campanhas que eu fiz Que o Kairos começava aqui, né, na Selva do Sul, nessa ilha aqui Todas as campanhas que eu chegava aqui nessa parte do deserto do caos O Oxiote dominava tudo, velho E agora que o Kairos começa aqui embaixo, nesse deserto do caos Aparentemente o Oxiote tá sofrendo pouco Muito bom, muito bom E eu posso tomar a cidade agora se eu quiser, né Posso Que cidade que eu quero? Cara, que a Azor é um local de importância especial para Skavens Tem interesse Vamos ver o que tem de importante aqui Dá licença Por que que é um local de importância? Porque tem a montanha de cobre Sob a Glacial Cordilheira de Carcais Onde os Skavens exploram enormes depósitos de cobre Para encher seus arsenais com armas pressuentas Renda gerada Renda gerada 150 Crescimento mais 30 Corrupção menos 2 4% para lançar chamas Rata treinadora Guerreiro de mosquete Globardeiros Globo da Morte Em nível de recrutamento mais 3 Capacidade de recrutamento global Mais 1 E de recrutamento local Mais 1 E temos aqui A fortaleza do clã Ektriki Ektriki Não consigo falar isso Minha língua é presa Clã Ektriki Não consigo falar, caralho Calma lá O clã Ektriki 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 Agora foi O vício do clã Ektriki Ao Relâmpago Fez com que eles fossem servos do clã Esquisito É... Porque não há outro lugar que esse clã Ektriki E suas senhoras de guerra Possam pegar as suas garras É... Não é mais treasure do Will's Ah, não Podem colocar suas patas Ou suas garras Nas rodas da morte E os cães de relâmpago dimensional Clã Ektriki É, isso daí O clã Ektriki Foi para o pico Pico? Como é que é o nome? Não sei qual que é esse pico, mas enfim Pico horroroso Pico ou coisa do tipo, né? Onde dá uma grande Imensidão de maquinários Conectados a Condutores De relâmpago arcano No topo da montanha Pendurado no No... 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 com muitos mestres engenheiros topologistas nos seus ranks, nas suas fileiras o clã Actric e suas armas estarão pra sempre pra serem brincadas inventadas quando o clã Actric marchar pra guerra eles irão fazer isso com suas melhorias seus upgrades e seus dispositivos elétricos capazes de atordoar um troll até bombas de fogo dimensional e ogros rato-solvedores mecânicos com metralhadora nos seus braços caralho, foi muito difícil a gente vai ganhar a habilidade da tempestade Actric para todos os engenheiros demonologistas e mestres demonologistas que é basicamente a corrente de raios todos os nossos relâmpagos dimensionais vão ganhar cargas elétricas tá vai desbloquear engenheiro demonologista, capacidade de engenheiro aumenta mais 3 nível de hora recrutado mais 3 para engenheiros reativação menos 10% para relâmpago dimensional e custa imagina menos 1 caraca realmente é um lugar muito bom para escrever confesso que eu duvidei enxerguear angífero 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 ah tem que montar um carinha lá Pera aí, senão vai dar bosta. Eu acho que é justo o mestre bruxo, né? O que vai precisar. Deixa eu pegar um nome aqui na lista. Porque faz tempo que eu não pego o nome. Se eu conseguir abrir a lista. Deixa eu botar os pontos aqui. Bota lá, abre. O mestre de Skryer. O mestre de Skryer. O mestre de Skryer. A gente pode colocar um bom e dozinho de demonologista. O mestre magico. O mestre de Skryer. Quando eu aumentar a capacidade, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Tá, cadê? Senhor de Exército. O mestre de Skryer. Esse aqui eu já coloquei. Só tem Senhor Assassino, velho. Bom, a gente pode colocar o do Junior. Esse aqui eu já coloquei. O mestre de Skryer. Vou pegar o Relâmpago Dimensional. Por causa do ataque que a gente vai ganhar depois, né? É um exército bem maquinário também. E é isso. Passemos. Mas é muito bom aquele Marco ali, velho. Lá vem. Ficou com inveja que eu peguei o Karakiazer, foi? Vamos ver. Mano, como eu adoro o Leo Lins. Puta que pariu, velho. O prefeito de São Caetano tentou impedir ele de fazer um show. Fechando o teatro que ele ia se apresentar. Porque ele já tinha vendido ingresso e o caralho, né? Aí o que que ele faz em resposta? Ele leva o show pra frente na forma da casa do prefeito. Tá todo mundo na frente do prefeito lá vendo o show. Maravilhoso, velho. Não tem condições. Ah, cara, que maravilhoso, velho. Então, eu tô ligado, o show é bem eficiente. Pior ainda pro cara ter cancelado isso, né, velho? Você faz um show bem eficiente e o cara é contra, velho? Como assim, cara? Ah, ele faz direto, né? Os caras tentam bloquear o show dele direto. Artes marciais exóticas. As técnicas avançadas que os assassinos scaven aprenderam no extremo oriente parecem bem exóticas, mas são muito eficazes.